Uma situação muito comum que a gente encontra no consultório é a pessoa queixando de irritação ocular, olho vermelho, desconforto ao longo do dia e que não melhora com nada que a pessoa usa. Nenhum lubrificante ocular que a pessoa usa acaba resolvendo isso. E hoje a gente vai falar sobre esse assunto. Cuidados que todo mundo tem que ter com as pálpebras e como que isso pode influenciar inclusive na visão da pessoa. Esses pacientes podem passar a enxergar com dificuldade por causa disso. Então é um assunto muito importante. Meu nome é Gilson e eu sou Fitalmo aqui em Belo Horizonte. Situação clássica. O paciente chega pra gente no consultório por uma consulta de rotina. O paciente vem fazer exame de fundo de olho, pressão ocular, vem renovar a receita de óculos. E aproveitando sobre esse assunto, eu vou fazer depois um vídeo explicando exatamente sobre isso. Como interpretar uma receita de óculos. Uma outra coisa. Quem tiver algum tema, algum assunto, alguma dúvida que você queira que a gente analise, que a gente aborde aqui no vídeo, deixa aqui nos comentários. Se tiver ao meu alcance, eu faço. Combinado? Bom, aí a pessoa chegou pra fazer essa avaliação e logo de início a gente vê aquela linha vermelha, uma cor meio rosa, meio avermelhado, acompanhando toda a borda palpebral, ali na região dos olhos da pessoa. E no dia a dia, a gente consegue ver isso. Tanto no consultório, quanto fora do consultório. Quando você chega mais perto de uma pessoa, já dá pra ver. Dá pra ver aquela linha, uma borda vermelha na linha palpebral. Claro que precisa de aparelho pra poder fazer o diagnóstico correto e passar o melhor tratamento. Mas tem casos que dá pra ver olho nu mesmo. Bom, aí a gente fala pra pessoa que ela tá com blefarite. E tem casos até com a presença de parasitas, que estão crescendo ali naquela região. E isso, tudo isso, perto do olho da pessoa. Não sei se você já ouviu falar, mas existe um parasita que chama Demodex. Existem vários tipos. Mas esse carinho, esse parasita, é um tipo de ácaro que vive dentro do folículo piloso na pele. E ele vai se alimentando de células mortas da pele. Situações aqui que chamam muito a nossa atenção. Pessoas, por exemplo, que têm dermatite, alopécia, infecções de pele, acne, rosácea. Pessoas que têm o sistema imunológico um pouco mais debilitado. Essas pessoas têm mais propensão a ter esse Demodex. O que é importante? A blefarite pode causar o olho vermelho, pode causar também olho seco, sensação de areia nos olhos, uma irritação ocular terrível. E acaba que vai dando uma irregularidade no filme lacrimal. A gente chama de instabilidade de filme lacrimal. A lágrima dessas pessoas, ela não consegue reter a evaporação. E acaba causando olho seco muito importante. E a pessoa passa na farmácia, acaba usando um colírio lubrificante sem orientação do médico. E usa um, usa o outro. E vai usando isso sem orientação de especialista. E muitas vezes, sem passar no oftalmologista de confiança. E nada faz melhorar essa situação. Eu vou fazer uma comparação grosseira para você entender. Para você poder fazer imagem do que acontece. Tente imaginar uma piscina. Não adianta nada trocar a água da piscina, ou colocar uma água nova na piscina, se a borda dessa piscina estiver toda suja, toda cheia de lodo, fica cheia daquela substância verde, dá até mau cheiro. Então não adianta nada você fazer todo aquele malabarismo, se você não limpar a borda da piscina. E no caso da piscina, como é que é feita a limpeza? Tem que fazer a filtragem da água, colocar substâncias corretas na água da piscina, fazer a dosagem certa, na frequência certa, tirar todas as coisas sujas, que ficam ali boiando na superfície da água, e limpar mecanicamente, esfregando com algum produto, toda aquela borda da piscina. O azulejo que está ali, tem que ser limpo de uma forma correta. Bom, como que a gente vai fazer isso no caso da nossa pálpebra? E isso pode ser feito por todo mundo. Mas uma coisa tem que ficar bem destacada. Pessoas que usam maquiagem, principalmente ao redor dos olhos, tem que fazer a retirada completa da maquiagem todos os dias. Não pode dormir de maquiagem. Isso acaba predispondo a muitas complicações oculares. Então, mais uma vez, essa higiene tem que ser feita de forma religiosa. E através dessa limpeza, a pessoa está retirando dali célula morta, bactéria, impurezas, resto de pulso, debris, tudo aquilo que pode favorecer o aparecimento e o agravamento de uma conjuntivite, por exemplo, ou de uma blefarite. Ou até mesmo uma ceratite infecciosa. Coisas que podem levar, desde uma irritação ocular muito forte, até mesmo a úlcera de córnea. Ou até no caso extremo, de uma perfuração corneana. Isso é muito importante, tá? Tem casos graves, por exemplo, da pessoa ter que retirar o globo ocular por causa disso. Por causa de infecções gravíssimas que podem acontecer. E aqui cabe a gente falar um pouquinho sobre um tema controvérsio. Eu sei que é um tema importante. São cílios postiços. Tem que ter muito cuidado. Tudo bem? Converse com o seu profissional, converse com o médico, converse com o seu oftalmologista sobre esse assunto. Bom, como é que a gente vai fazer? A gente vai evitar tudo isso através de uma higiene palpebral correta. E muita gente é resistente, porque às vezes faz de forma incorreta. E isso acaba causando incômodo muito grande na hora de fazer a limpeza. E hoje eu quero dar pra você umas dicas sobre essa limpeza, sobre essa higiene. E existem aqui no Brasil alguns produtos, aqui no nosso mercado nacional mesmo, produtos importantes e que ajudam muito pra fazer essa limpeza. Já em mercado internacional, Estados Unidos, Europa, existem outros produtos autorizados lá. E que servem também pra fazer esse tipo de limpeza, esse tipo de higiene. Eu não vou falar o nome dos produtos, até porque eu não tenho nenhum interesse financeiro nesse tipo de assunto. Tudo bem? Quem prepara todos os vídeos sou eu. Quem faz a pesquisa de todos os assuntos desses temas, eu que faço. Então não tem ninguém me financiando. Tudo bem? Isso é importante deixar claro. E uma outra coisa importante deixar claro. Se as pessoas soubessem como é o trabalho que dá pra fazer um canal com conteúdo de qualidade. Então, se você quer ajudar, se você quer compartilhar, se você quer contribuir, dá um like, compartilhe, faz um comentário. Isso acaba ajudando muito. Um outro dia um paciente me perguntou se vou parar de trabalhar, se vou parar de atender e ficar só no YouTube. E eu não vou fazer isso, não quero fazer isso. Eu adoro o que eu faço, eu gosto muito do que eu faço. Eu sou feliz como oftalmologista. Bom, em relação a essa limpeza, em relação a esses produtos. Aqui no Brasil, a gente tem um demaquilante em forma de gel, que é muito bom pra região das pálpebras. Você pode limpar tanto as pálpebras quanto os cílios. E uma vantagem dele é que ele não é gorduroso e com isso ele pode ser usado de forma diária. O ideal é passar numa gazinha bem limpa, dessas bem macias mesmo, pra não irritar a pele da pessoa. E aí você faz isso com os olhos fechados, com um movimento bem delicado mesmo, limpando a borda pálpebral e os cílios também. Existe um outro produto, que são lenços umedecidos, que são usados especificamente pra esse tipo de limpeza. Eles são muito bons porque eles conseguem remover toda a maquiagem de uma forma bem suave. Dá pra limpar o contorno dos olhos mesmo. E acaba tirando aquele resíduo oleoso que fica aderido nos cílios da pessoa. E esse resíduo é muito importante porque ele acaba entupindo essas glândulas, essas glândulas oleosas que ficam nessa região. E isso acaba gerando um blefarite muito importante. E uma outra vantagem desses lenços umedecidos é que eles são bem finos e com isso ele acaba não irritando a pele. E esse detalhe é muito importante porque a pele dessa região, a região pálpebral, é uma das peles mais finas e mais sensíveis que a gente tem. Então, pra quem usa lente de contato, eles são muito bons também. Tudo bem? Uma outra forma que a gente tem de limpar é através do uso de shampoo infantil e de preferência diluído com um pouquinho de água. É importante conversar com o seu oftalmo sobre isso pra que ele possa te passar todas as orientações. Até porque existem alguns conservantes no shampoo que podem causar irritação nos olhos ao invés de trazer um benefício. Tem casos até que ao invés de melhorar acaba piorando a blefarite e o olho seco. Ou seja, vai piorar a situação. Então o importante é limpar a pele ao redor dos olhos de uma forma bem suave sem fazer movimentos grosseiros e sem fazer movimentos fortes. Isso vai limpar todas essas impurezas que a gente acabou de falar. E como você vai fazer? Você vai limpar a pele, os cílios, a borda palpebral, de forma que você vai fazer uma massagem nessas glândulas palpebrais. E isso, inclusive, vai facilitar a saída desse conteúdo, desse conteúdo oleoso das glândulas, que é tão importante pra composição da nossa lágrima. Bom, a gente tem tratamentos mais específicos, aparelhos diagnósticos, de tratamento, tecnologia de sobra pra isso. Mas eu quis citar aqui pra você alguns detalhes sobre esse assunto de uma forma que fique fácil, um jeito fácil de prevenção pra você evitar complicações maiores. Tem um aparelho que faz uma massagem, é tipo uma limpeza mesmo, como se fosse uma escova de dente elétrica, só que é bem específico pra região palpebral. E olha, esse é um assunto extenso. E aqui no Brasil, a gente tem alguns produtos específicos que são fitoterápicos, que são usados pra isso também. E eu vou preparar depois um vídeo sobre isso, sobre esses assuntos. O mais importante é fazer essa higienização, é uma limpeza mesmo, uma prevenção, retirando a maquiagem, retirando esse excesso de óleo, essa substância gordurosa, natural e tão importante que presente nos nossos cílios. Isso tem que ficar em equilíbrio. Tudo bem? Ficou claro? Uma coisa que eu tenho pedido pras pessoas é pra colocar aqui como que a pessoa chegou até o meu canal, o que ela pesquisou no YouTube e que acabou direcionando pra esse canal. Deixando esse comentário, eu consigo mapear de uma forma melhor como melhorar e fazer crescer o nosso canal. Então quem puder fazer isso, ajuda muito deixar nos comentários o que pesquisou. Tudo bem? Hoje eu falei sobre limpeza palpebral, blefarite, olho seco e até sobre acro. Tudo isso tem conexão. Assunto complexo, mas tentei colocar de uma forma fácil. Mais uma vez, um grande abraço e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.